Eu quero ver, eu quero ver Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Ae, é hippie, hippie, verso, chique, chique No pique, tom, zé, zé, mané Por isso eu vou te quebrando, mano Eu sou insano e tô na fé Ae, é pique, chique, chique, é hippie, hippie Mas se isso não virar, eu trago um ink, look, low, zip Mano, posso até dar uma gaguejada Mas danada que eu volto aqui só mando pedrada Porque sinceramente, mano, eu quis Aqui das minas eu sei que você não ganha no quiz Porque eu sei que cê não passa nesse quiz Cê é o Docs, é melhor ir pro Instagram fazer um dicks Porque aqui você não rima nada Sinceramente, tio, a sua zima é só cagada Ae, Docs, cê na maldade, meu parceiro Cê é feio, é uma piada E aí, Docs? Ae Bota ele Bota ele Bota ele Ae Falou que eu sou feio, então pode pá Pode pá, pode pá Cê falou até na rima que eu sou feio Só que ganhar do Docs sabe que cê nem tenta Eu não acho problema, eu sei feio Sabe por quê? Porque eu vim passar visão, não vim pra alegra buceta Tchuzão, entende que agora cê vai perder Se eu te deixavo, nem te dropo no bong Porque quando eu faço, eu lanço visão Se eu tiquei esse buzeta e eu dropava love song Tchuzão, entende que agora cê apanha Na batalha, por que é que você nem se assanha? Cê é um MC de Araque Contra MC assim, eu sou acostumado a fazer dois versos de ataque Porque cê só rimou nadar com nada, então Sabe que cê não tem dor pra improvisação Porque cê pede ajuda pra Jesus Continua falando merda na frente da câmera Que cê vai sentir o peso da Cruz Família, tá chovendo muito forte, mano Não dá pra gente continuar com a estrutura de som Vamos fazer a votação, a gente vai correr lá pro viaduto Tá ligado? O viaduto é nessa... Só seguir nós aqui Barulho para as rimas do preto! Docs! 1 a 0 Docs, sigam meus bons, vamos lá Quem quer batalha boa, grita sangue! Sander! Aê, aê, aê Então demorou, demorou Cê achou que nós ia parar por causa da chuva? Na verdade, parça, aqui você só pensa Pode até geral ficar gripado O que seria a da farmácia se não fumasse a cura das doenças? Tiozão, entende que agora cê vai perder Vai batalhar contra o Doc, cê vai retroceder Porque eu sou MC até de verdade Beatbox e voz, eu tava até com saudade Aê, de matar MC assim Sabe, cê perde, parça, por que vai arrancar até seu rim? Porque o verso é brutality Me chama e diz, ó, pra sancorrer o rim, então vai ser fatality Mano, você vai entender do improvisado Acho que você não deixa aqui bem anotado Vai arrancar meu rim, seu retardado É que eu represento os negros até mesmo no mercado Tiozão, por esse cavalo é bem assim Sinceramente, mano, você é MC um win Morre pela boca, te chamo de siche Você arranca meu rim, mas antes eu causo o finish Tiozão, mano, cê sabe que eu faço arte É finish in no peak Mortal Kombat Porque cê sabe, não se destaca É Mortal Kombat e família, hoje eu pisei nessa baraca Tiozão, cê não entende? É que nós tá gripado, mas não dá nada Eu sou pretão, membro de favela, catarro do previdente Terceiro, terceiro, terceiro Vai, você começa Docs versus preto Docs começa terceiro round Eu quero ver, eu quero ver Sangue Ele fala até que é o catarro do presidente Cê sabe que agora na rimar eu me destaco Então quer dizer que você é fruto da boca Do cara que na favela vem e me julga de macaco Tiozão, entendi que agora cê vai apanhar Porque na rimar agora aqui cê de repente Na verdade a prata que eu usava de algema Eu derreti e fiz de corrente Mano, cê tá de tocar aqui, eu te aviso o seu sequela Eu voltei da boca, mas é da boca lá da favela Por isso que eu te quebro e pode pôr na tela Que eu vou matar agora esse MC Nutella Eu voltei da boca e mostro que sou preciso Eu voltei da boca, então meu vulgo era ciso Ele mandou quatro, eu vou mandar também O arrombado, desgraçado, aqui cê não é ninguém Ele pede porque não tem essência Ele é ciso, aquele cara chato só aparece na adolescência Ae, entendi porque é que eu preciso Pra matar um ciso, porque pra você falta juízo Eu sou MC, mestre de cerimônia Você tem essência, pois fecha com a colônia Ae, então você fecha com os portugueses Agora eu te quebro e te bato nesses meses Só que você perde porque cê é Zé Na verdade navio degueiro, quando o milvio eu fiz vontade ré Tiozão, entendi agora na opaca Navio negrego, na quebrada, Fugo Barca Fugo Barca, meu parceiro, eu não me atrapalho Ou sou Zé, sim, sou Tom Zé, ou também Zé Ramalho Ae, cê não me sente, é música brasileira Que a rima que é de primeira, minha rima é mais verdadeira Ele falou que ele é Zé sem preconceito E aí, cês quer o quê? Viver como mox ou muito como preto? Tiozão, entendi a referência, cê apanha Na batalha que eu gosto mais que lasanha Eu gosto mais que lasanha, cê é mané Vou te provar que eu te quebro e vou abalando sua fé Hoje, doc, cê não se mantém em pé Eu quero viver muito, só que como um Tom Zé Palmas pra essa batalha aí, família Vamos lá, hein Barulho para as rimas do Docs Preto Docs Preto Vamos para o Docs aí, família Vamos para o Preto aí, família Deu Docs, quebraram, deu Docs